Música 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 Estamos aqui para mais um vídeo Da série que eu nunca mais continuei Mas agora que são férias Vou continuar e vejam o que encontrei Eu estou aqui no mundo das formigas castanhas E aquilo Deixa-me ajeitar isto Aquilo tudo ali São esmeraldas Então eu vou lá pegar e Quando eu estiver lá a minerar Talvez eu acelero Não sei Eu gostava de ter menos led Mas não Eu gostava de pegar titanio e urânio Muito titanio e urânio Ok Daqui até já Música 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 ... ... força a mais... ... ... ... ... Vou levar isto Ai que leve Tá Eu não vou voltar contra ele como é óbvio que eu estou muito fraco Mas eu vou Eu vou tentar pegar minérios enquanto aquilo regionera Enquanto tem uma regeneração para minérios Para ali Qual deles é? Eu acho que está mais longe Mais rápido Oh maconha É preciso ter muita só porque eu consegui avançar esta árvore Oh brigadinho Muito fofinha as coisas Espero Espero que o da Kim Que é o vosso que estava lá a bocado Não esteja lá outra vez Para poder dispor Ele protege meio que Aquela árvore É normal, é uma árvore minérios Está ali, está lá Ele está lá O que é isso? Ele não pode ver Por causa das minérios Eu não te quero perturbar Será que já foi lá no topo ele me mata? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas só há pouco tempo, não é? Tem aqui. Tente apertar para colocar titano e urânio. Enquanto ele não mata. Aqui! Não te like, não! Não! Eu nem sei como é que eu estou a sobreviver. Não, 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 não. Outro baixo. Outro baixo. Não! Não! Por favor, ninguém vai conseguir derrotar assim. Ninguém matou quem é burro para tentar derrotar. Só quero estes minérios, meu amigo. É, vou-te devido a tirar aquela outra. Já, vou-te matar. Só um bloco, só um bloco. Não, eu escolhi o meu bloco. Não! Que mal, que mal! Mas não deixa-me mover. Foi muito bom. Com certeza. Tenho 3 urânios. Eu quero mais urânio. Não! Ok pessoal, vou tentar ganhar o máximo de minérios possível e já. Ok pessoal, é impossível. Já morri muitas vezes. Não consegui pegar mais minérios. Mas temos aqui bastante titânio e pouco urânio. Mas... Depois já vai ter de chegar. Agora eu só que fico de dia e... E já. Até já. Por causa das formigas agora. Porque elas não spawnam direito. Ok pessoal. Já encontrei finalmente uma formiga. E esperei. A ver se faz dia. Vamo lá. Ah pronto. Ok pessoal. Quando diz, deixa ela de não responder. Eu volto. Ok, após uma hora eu cheguei a casa. E aí que eu não consigo entrar. Ok. Eu não tenho necessidade de entrar na casa mas não deu. Vamo. Deixa de ser gordo. E entro. Bom. Agora eu quero fazer uma coisa muito interessante. Ixi, deixa eu me agarrar. O meu ventalho. Vamo lá. 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 Tô põe um boiado. E não é assim. Vamo lá. Vamo lá. Vou tentar fazer aqui uma coisa muito. Ok. Tenho tudo necessário. Vou deixar já aqui algum. Espero que seja assim. Bom. Vocês vão ver como isto é forte. Não. Não vou testar em nenhum lado. Muito épico. Posso atacar a minha pabicha. Matei. 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 É muito forte. Agora vou fazer a armadura full ultimate. Eu sei mais ou menos como é que se faz. Espero ver. Não, para o caso não sei. É assim. Eu acho que vai dar bem. Eu acho que vai dar bem. Não é muito dificil. Quem encontra aquela ave. Quem encontra aquela ave. Quem encontra aquela ave consegue facilmente fazer. Vamos deixar usar esta fleira. Vamos usar esta. Toda ao pé. Agora preciso mostrar uma coisa. Nós não levamos quase nenhum dano de queda. Quer dizer. Levamos dano de queda. Não é muito dano de queda. Mas não é muito dano de queda. Ela só cai. A minha esquina. Eu mudei. Por causa do mundial. Não dá para ver assim. Não dá para ver assim. Todavia morrido. Tinha armadura. O que é que eu leio de fazer? Isto não. Isto não. Desculpa. Desculpa. letters. Vou tentar matar aqui alguns ossos. Eu vou fazer o que eu tenho, eu tenho o resto e tenho mais nada, basicamente, só tem aqui Então, pronto, vou ver se tem algum, mas será que eu preciso de algum cológeno? Não, ok, vou procurar aqui e ainda estou para cura Vou ver se tem algum cológeno que eu preciso Pronto, não tem Ah, não é que este tem um cológeno que eu quero, toma Eu quero uma uninstable, ok Não estava, pronto, é formiga instável Vou colocar o meu arco super, ok Eu vou andar aqui à procura de formigas instáveis e já vou Ok pessoal, nunca teve formiga, mas encontrei aqui um dos monstros que nós temos de matar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai namorada O que consegues? Ah é isto, é isto que nós precisamos Isto As camas Já vi, só jogo que eu não quero, pá Já tem um Pronto, já temos aqui a spawn O que eu posso tropar? Ingot Humm Tinta tem Isto não Humm E tá, já Ok Vamos agora ver mais alguma coisa Que eu posso encontrar neste mundo Isto não Não Antes é que ele spawn É muito difícil Só que quando não sabemos onde estão as porcaria Oooooooow Onde estão as porcaria das formigas Oooooooow O que é isto? A minha casa já foi isto Oque é o que você está pegando? O que é isso? A, dois Não dá Ah ok Ah esta é a cor Por favor dá um esquilo É um esquilo É um esquilo É um esquilo Ah esta é a cor Não sei se tem essa dimensão Não eu não quero Ah estava tudo a voar Ah estava tudo a voar Ah Não tem Não querem aparecer Beleza O bom é que já conseguimos um dos Eterns Não querem aparecer Ah que bonito Ok pessoal Espero que tenham gostado do video Eu ainda não encontrei Aquelas famílias Espera Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos terminar o video por aqui Espero que tenham gostado Deixem um like se querem que eu continue a série Porque desmotivou muito Porque desmotivou muito de saber que Quer dizer eu não sou disso Eu sei que tivemos 30 views Isso para mim é bom Mas poucos likes Eu gostava de ter mais likes É um favor que eu peço E deixarem o vosso like se gostarem Até a proxima Tchau Tchau Tchau